A partir de agora, com vocês, o índio cantador, Maurício Aguiar. A partir de agora, com vocês, o índio cantador, Maurício Aguiar. O índio cantador, Maurício Aguiar. A partir de agora, com vocês, o índio cantador, Maurício Aguiar. A partir de agora, com vocês, o índio cantador, Maurício Aguiar. A partir de agora, com vocês, o índio cantador, Maurício Aguiar. A partir de agora, com vocês, o índio cantador, Maurício Aguiar. E vai querer o que não quer. A partir de agora, com vocês, o índio cantador, Maurício Aguiar. Que maravilha! Lembrando só, estamos começando. Mais uma vez aqui, agradecendo a presença de todos. Prefeitura do Ministro de Paulo de Itajui, prefeito Marconi Amaral. Obrigado a toda a intenção de futuro também. Alô, Rominho, meu brother, o som tá maravilhoso, meu velho. Obrigado mais uma vez aí. Pra dar continuidade, vou fazer aqui mais um grande sucesso também, que a galera conhece muito. que é uma música nova do repertório da gente, e a gente não pode deixar de fazer. É mais ou menos assim. Vamos embora. Puxa! Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tava Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, me faça só esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Joga pra cima, você vai no meu pulo! Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça só esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 Rede mortal, é te ensino a toda a bênção Mas se vale mais sucesso, é assim para o meu pulo! Um, dois, um, dois, três, três, vai! Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Tô tentando gritar Ela me respondeu Quero dançar favor rirando Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do teu caramba É dançar forró beijando E toda noite foi assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do teu caramba É dançar caro e filé Que o melhor zinco não dá sim, vai! Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também... Alô, Fábio! E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do teu caramba A melhor coisa do teu caramba É dançar forró beijando Eu perguntei o que ela me respondeu Meu p putz! A melhor coisa do teu caramba Vou Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar O nosso caso era uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar O nosso caso era uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Na roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Joga o meu braço Vai, 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 vai Boa, batida Vamos embora esse menino Solta que é sucesso Bebe, bebe, bebe Tava na balança com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu olhei pra ele e fui respondendo assim Eu tava na balança com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu olhei pra ele e fui respondendo assim Olha mamãe que é mamãe Eu amei foi no peito Imagina uma novinha Vazinha desse jeito Olha mamãe que é mamãe Eu amei foi no peito Imagina uma novinha Vazinha desse jeito Viz que peitão Viz que perdão Viz que bundão Ô que mulherão Viz que peitão Viz que bundão Viz que perdão Ô que mulherão Ô moza Agora nem contém Vou fazer mais um aqui É sucesso A galera conhece muito Repertório Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem ouço Faz sempre que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece Mas quando a gente tá na cama Eu me liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava molhadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Agora o seu namorado vai saber Que você tem ouço Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Joga pra cima, se morra, meu povo Faz sempre que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece Mas quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava molhadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem ouço Que maravilha Uma semana, meu povo Tô em Itajuip, mãe Gente, lembrando mais uma vez Agradecer a Prefeitura Municipal de Itajuip Prefeita Marconi Amaral Obrigado a toda a sua equipe pelo convite Mais uma vez Maruísse Aguiar o vídeo-gradador Participando de mais um grande evento Nessa cidade maravilhosa Que é Itajuip Essa canção que eu vou fazer aqui agora Apesar de ser algumas das músicas mais novas no repertório da gente Já são algumas das músicas também mais pedidas no nosso repertório Eu tenho a honra e o prazer De trazer pra galera Porque é mais ou menos assim Vambora Sinto minha boca secando Tá acontecendo de novo E o meu gosto molhando A mão enxugando meu olho A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha Porque aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Canta, vem, 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 vem Confere no seu coração um pedaço que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Que é tão pequena Faz a gente se acertando vai Ainda bem que eu só te vi sozinha Porque aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração Confere no seu coração um pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Ser o final do fim Mais uma que é sucesso A senhora me liga Você terminou com ele E tá chorando É água com açúcar Oh, o meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem É só o meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem mais opção o melhor Quem sabe tá feliz Joga o dedinho pro céu Só dá uma escada Antes de ir Tenta, 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 tenta Sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Prova um beijo Mas antes disso Prova um beijo Bota baixinho aí Mais um sucesso Mais um sucesso A Cibara Uma Cibara Puxa, puxa Puxa Eu não consigo ser evidente Pra saber onde vou ser E não preciso ser E não preciso ser inteligente Pra saber o que te faz chorar Um amante deixa o coração fora do quadro Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Canta, 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 canta Vai usando minha boca Meu corpo que eu espero Vai me usando o que eu deixo Vai usando minha boca Que é meu corpo que eu espero Joga lá em cima, você mora, meu povo Aqui começa Mais uma história de amor Vamos embora Puxa Essa é o sucesso Música nova Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar que eu encontro o remédio para me curar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente O coração no peito sofre Já cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até o meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem Os meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, dá difícil viver Sou apaixonado e o assunto já não dá Canta, 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 canta Se ela não voltar Eu mudo No bar que eu encontro o remédio para me curar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar que eu encontro o remédio para me curar Eu sei que a cachaça nunca vai abandonar Pensando nela eu esqueço até o meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, dá difícil viver Sou apaixonado e o assunto já não dá pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar que eu encontro o remédio para me curar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar que eu encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Eu sei que a cachaça nunca vai me abandonar Aô, vai chamou-se embora esse menino Chora ou não, Pedro, velho Isso é mal de sangue, é ruim de um cantador Aô, vai chamou-se embora esse menino Olha Pra refrescar sua memória eu vou te dar uma dose de Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber Perdeu a chance de construir um lar Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir Não me leve a pau, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Pode ser mais alto, pode ser mais alto Você tá gostando de ser a outra Você tá achando que me fez de trouxa Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que vinguinha mais sem graça Passa embora demais se você é essa aí Alô, paixão Quantos você já amou Ou os amei em vencer Quando me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Só da você O que é que você tem Que os outros não tem De onde você vem De onde você vem 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 Salve um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Salve um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Maravilha, lembrando que nós estamos começando Prefeitura Municipal da Juiz Prefeito Marcone Amaral Mais uma vez, obrigado Gente, essa canção eu vou fazer aqui agora Uma música nova também do repertório da gente Sucesso também que muita gente já conhece Tem muita gente tocando essa música de várias formas Eu preferi manter o padrão um pouco mais original da música Porque o que já é bonito Não precisa mudar muita coisa Para continuar sendo bonito, não é verdade? Então solta que é sucesso Vamos embora Puxa Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só hoje É só hoje Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só hoje Sem contato corporal Olha a chuva Puxa 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 Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só hoje É só hoje Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento Bora, Ramiro É só hoje É só hoje Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se a gente se não vai adicionar já são meninos Ô, Sousa Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só hoje É só hoje Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só hoje É só hoje Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Maravilha, maravilha Gente, é chovinha boa aí, né? É o que? Vou afastar um pouquinho pra trás aqui Que tá molhando aqui Aí tá dando uma molhadinha aqui em cima Aqui, vou afastar o teclado Só um pouquinho pra trás aqui Maravilha, maravilha Essa também é sucesso, hein? Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha 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 Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não me perdi a deslote E sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse que eu me suporto Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não me perdi a deslote E sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse que eu me suporto Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensino a beber Já que me ensino a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te Se eu não se prazer, vem, 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 vem Maravilha esse menino, vamos embora meu povo Essa canção foi a sucesso É mais ou menos assim, vamos embora, puxa Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Se estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Essa marca é gostar de você Cheia de mania Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Se estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você De-de-de-de-dia De-de-de-de-dia De-de-de-dia De-de-de-dia Seu café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem sentir seu calor Minha vida estava vazia, nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem pegar o seu amor Volta, a saudade está em todo lugar Tá na mesa do café, tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incentei a meu desejo com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Tá na mesa do café, tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incentei a meu desejo Vamos fazer um sucesso para a galera mudar de clima aqui um pouquinho Eu adoro fazer essas canções porque adoro ver a galera fazendo a coreografia com a gente Hoje não pode ser diferente, viu? Seu Maurício Aguiar, o índio cantador Alô Prefeitura Municipal de Itajui Prefeito Marconi Amaral Toda a organização, Rede Portal Registrando tudo ao vivo aqui, viu menino? Seu disco punk, sonorização, viu? Ô sonzão, ô véi, misericórdia E eu gostando Seu disco punk, sonorização, véi, misericórdia E eu gostando Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar o abertão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar o abertão Preste atenção, não ia no que eu vou falar Preste atenção Vai, 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 vai Me ensina, me ensina, me ensina O que é, 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 o que é Música Chega o fim de semana, vou ligar meu paletão Convida as meninas pra brincar o raletão Chega o fim de semana, vou ligar meu paletão Convida as meninas pra brincar o raletão Preste atenção, não ligar no que eu vou falar Preste atenção, vai, 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 vai Quica, quica, quica com a mão Até caidão tá fazendo, vai caidão Quica, quica, quica com a mão no paletão Quica que você tá com a zadinha no raletão Quica, quica, quica com a mão no paletão O Kika, Kika, Kika Rebola um amizão O Kika, Kika, Kika Com a mão no palidão O Kika, Kika, Kika... Vai, 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 vai! Acerreiro, acerreiro, roubar, 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 bora Joga água no terreiro que a poeira levantou Edu Piseiro chegou, Edu Piseiro chegou Edu, vai, 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 vai A vida de um cabiru chegou Foi nascer no interior a dança para a gente Todo mundo gosta do mundo, tá vazio Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Ocha, 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 tocha toca e tocha o pillerica no jensar Ocha, 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 cha, cha Vai, 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 vai Foi nascer no interior a danzinha do comércio Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Namcendo o emério na danzinha do comércio Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, aguda na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, aguda na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Oh tchá, oh tchá, oh tchá, tchá, tchá Que toca, toca, toca o pijei, tá láirsints Que toca, toca, vai, 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 vai Porra, dai mais forte Caetano, meu filho, logo após o Maurício Aguiar, o índio cantador, tem mais quem aqui, velho? Quem é que tem mais aí? Dá uma palavrinha com esse povo aqui, por gentileza. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Pode adiantar um pouquinho. É isso aí, festa de São Sebastião, fé, cultura e tradição, uma realização da Prefeitura de Itajuipi, Diretoria de Cultura e Moradores da Pitagueira. Nós estamos assistindo aí o show de Maurício Aguiar, o índio cantador. Daqui a pouquinho tem Vitor Reis, o Troco e de Mala e Cuia. Essa é a primeira noite da festa de São Sebastião. Amanhã tem mais, amanhã tem mais e o índio cantador continua fazendo essa festa para você. Estou achando que São Sebastião bate um papo lá com São Pedro. São Pedro, dá uma trégua aí. Para de chover, né? O teclado molhado complica um pouco, mas é isso aí. Faz parte da festa, a chuva é bem-vinda e a gente aproveita a oportunidade, mais uma vez, Maurício, para mandar um abração para o pessoal que está cobrindo aqui a rede portal. Alô, Rodrigão, meu patrão. Aquele abraço, pessoal da Rádio Jornal, da 104 FM. Enfim, todos os jornalistas que estão aqui presentes, sejam bem-vindos. Realmente a chuva está castigando um pouquinho, mas o pessoal está animado porque está nas barraquinhas, tomando aquele capetinho esperto, tomando aquela cervejinha maravilhosa. E daqui a pouquinho, na sequência, logo após, o índio cantador tem Vitor Reis, tem o troco e tem de malicuia. É a festa de São Sebastião que só está começando. Maravilha, vamos embora esse menino. Solta que é sucesso. Puxa! Chegou o mulherão da porra que você respeita. A louca tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer? Ninguém segura essa metralha doura de peixe. Ela passa maravilhosa. Vai, 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 vai. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Chegou o mulherão da porra que você respeita. A louca tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer? Ninguém segura essa metralha doura. Deixa ela passar maravilhosa. Vai, 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 vai. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Chegou o mulherão da porra que você respeita A louca na solteira tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora Deixa ela passar maravilhosa Vai, 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 abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Vai Baixinho, baixinho, baixinho Ela me faz viajar, me faz pensar besteira Essa menina assanhada, essa menina fuleira Ela me faz delirar no swing da rapeta Essa dança é diferente, joga pra cima É fuleira É fuleira Essa menina assanhada Essa menina fuleira É fuleira É fuleira Essa dança é diferente A lâmpada só se terá Vambora, vambora, vambora Bota o gelo no copo com o risqueiro Gila a loucura na mente Porque o reggae tá mundo Mulher tá em bonde E o clima tá quente Só quem gosta de bubuca Tem reggae Tem chucar sem panico Medo O reggae proberta Tarde não tem Se devagar Se devagar Se devagar Se devagar Se devagar Joga pra cima, pra cima, pra cima, moçada Que maravilha, gente, tá chegando nosso horário aqui devagarinho, tá bom? Mais uma vez aqui agradecendo a presença de todos, prefeitura municipal de Itajuí, prefeito Marconi Amaral, Obrigado mais uma vez, toda a sua equipe pelo convite, Mas deixa eu ganhar o índico cantador que tá aqui, Fazendo esse som, Essa galera maravilhosa mais uma vez em Itajuí, tá bom? E pra gente encerrando devagarinho, vem Vitor Reis, tá bom? Vou fazer aqui a nossa última, fechar com chave de ouro, A toda essa galera maravilhosa mais uma vez, obrigado, A todos vocês aí, tá bom? Alô Vitor Reis, meu filho, Tá tudo prontinho aí, nego, daqui a pouquinho tem a gente aqui, Vou botar lá de baixo, tem o vinho, Sucesso, vamos embora! Eu sei que você não ama mais ninguém, Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor, Eu só te peço, tenta mais uma vez, Amor, Me faz esse favor, Investe, me aposta tudo em mim, Eu creio, eu prometo, te faz feliz, Investe, me aposta tudo em mim, Eu creio, eu prometo, te faz feliz, Eu creio, eu prometo, te faz feliz, Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais dentro do céu Só grita feliz, solta a voz em mim Investe em mim Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Se tanto apanhar seu coração quebrou, não amar mais ninguém Mas amorece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Joga pra cima, você bola meu Açaí! 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 Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar pra uma beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar pra uma beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato meu desejo Vai, 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 vai E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é carano A noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo É, dá só pra uma beijando É, dá só pra uma beijando Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou e aí você tem coragem Eu olhei pra ele e fui respondendo assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou e aí você tem coragem Eu olhei pra ele e fui respondendo Vem, 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 vem Vala gente! Eu olhei pra ele e fui respondendo assim Olha mamãe que é mamãe Eu vou ver por no peito Imagina uma novinha Vazinha desse jeito Olha mamãe que é mamãe Eu vou ver por no peito Imagina uma novinha Vazinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que pernão Vixe que bundão Ou que mulherão Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão hein! Tá longe de chão E logo todo o Brasil A porrada é mais forte Fui! É isso aí gente! É isso aí! Grande festa De São Sebastião Você é festa de São Sebastião 2020 Fé, cultura e tradição Valeu! Maurício Aguiar O índio cantador Pela sua bela apresentação Nessa primeira noite Da festa de São Sebastião Mandando abração aqui Para o pessoal da imprensa Meu caro Dianne Show Tá aqui a Rádio Jornal O que é isso?